Olá, bom dia. Ministério da Saúde fecha acordos para a compra de doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Programa de aquisição de alimentos foi essencial para levar comida a quem precisa durante a pandemia. E veja também, quem teve a declaração do imposto de renda retido na malha fina já pode fazer as correções. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em 2020, o Ministério da Saúde liberou 64 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19. E agora, prepara o país para iniciar a vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz ao vivo para a gente mais informações sobre esse assunto. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. Em 2020, o Ministério da Saúde destinou aos 26 estados e Distrito Federal 198 bilhões de reais. Desse total, 133 bilhões e 900 milhões de reais foram para serviços de rotina do SUS e 64 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Os recursos foram disponibilizados para aquisição de equipamentos e insumos, como ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de unidades de terapia intensiva. Sobre isso, o Ministério da Saúde informa que até hoje foram habilitados mais de 19.500 leitos de UTI para o tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19 e prorrogados à habilitação de 19.300 leitos. O balanço pode ser acessado na plataforma LocalizaSUS. O endereço é localizassus.saude.gov.br. E sobre a vacina, Renata, o Ministério da Saúde fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Em entrevista coletiva ontem no Palácio do Planalto, também foi detalhada a medida provisória que agiliza as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. O ministro da Saúde destacou que o Plano Nacional de Vacinação vai contar com as vacinas da Fiocruz e do consórcio Covax Facility, além da possibilidade de utilizar o imunizante russo, a Sputnik. A meta é iniciar a vacinação ainda neste mês. Eduardo Pazuello anunciou ainda que a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro permite a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo Pazuello, além das compras no exterior, o objetivo é que as vacinas sejam produzidas no Brasil. Os nossos laboratórios, os nossos grandes produtores, vão produzir juntos algo em torno de 30 milhões de doses por mês, o que é o suficiente para nós executarmos o nosso plano de imunização. Durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, também foi detalhada a medida provisória que agiliza as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. A MP centraliza a vacinação num plano nacional, determina que o paciente precisa ser informado pelo profissional de saúde sobre efeitos colaterais e benefícios no caso das vacinas aprovadas por meio de uso emergencial e flexibiliza a lei de licitações, facilitando assim a compra de vacinas, seringas e agulhas. Os contratos de compra precisam apresentar dados técnicos básicos, como o motivo da escolha da empresa ou do laboratório e a justificativa de preço. A medida também diz que as contratações precisam ser transparentes e dados como o nome do comprador, o prazo de entrega e bens a serem comprados precisam ser divulgados. A vacinação no Brasil vai depender da autorização da Anvisa. Até o momento, nenhum laboratório solicitou registro de uso emergencial ou definitivo de vacinas junto à agência. A Anvisa confirmou que tem uma reunião com representantes do Butantan agora pela manhã às 10 horas. Está prevista também uma reunião com a Fiocruz ainda nesta sexta-feira. Comprar de quem produz para levar à mesa de quem precisa. É o programa de aquisição de alimentos, que teve importância fundamental durante a pandemia. Só no ano passado, o governo destinou 643 milhões de reais ao programa. Pimentão, tomate, batata doce, o Elton planta de tudo um pouco. Para ele, a dificuldade é comercializar os produtos. Por isso, a saída veio com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que em 2020 beneficiou mais de 70 mil pequenos produtores. Achei muito bom e muito satisfatório os programas do governo, que têm incentivado o pequeno agricultor a continuar a produzir em pequena escala e dando valor um pouco mais ao produto do pequeno produtor rural. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos seis anos. Com isso, houve a distribuição de mais de 150 mil toneladas de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas. São entregues em instituições de acolhimento de crianças, ou então em asilos para idosos, ou em escolas, hospitais, ou então para famílias que, identificadas pela assistência social dos municípios, elas estão em vulnerabilidade alimentar. O governo federal ainda reforçou o orçamento do programa em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Primeiro com o crédito extraordinário de 500 milhões de reais, liberado por meio de medida provisória em abril. E em setembro, por meio de uma portaria, liberou cerca de 73 milhões adicionais. Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite. No ano passado, foram mais de 70 mil litros adquiridos diretamente de quem fornece. Como tem uma feira, o PA ameniza, ajuda o escoamento. Ele traz mais alegria para o produtor, para ele voltar a produzir. Esse é um programa que une as duas pontas, numa ponte bonita de solidariedade e, principalmente, nós estamos levando isso para todo o Brasil. Cada cantinho do Brasil, o PA está presente. O segundo semestre de 2020 revelou um aumento na procura de crédito rural no país. Foram contratados 18% a mais que no mesmo período do ano anterior. Recursos para custeio e investimento no campo tiveram destaque, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Produtor de carne, arroz e soja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Joaquim conta que sempre usou o crédito rural para desenvolver a produção. A última aquisição foi uma colheitadeira. Ultimamente, comprei uma ceifa, uma Jondir, que foi o último equipamento financiado pelo banco. Produtores de pequenas, médias e grandes propriedades em todo o país contrataram 125 bilhões de reais em crédito rural de julho a dezembro do ano passado. Um aumento de 18% na procura em relação a 2019. Medidas de caráter emergencial aprovadas durante a pandemia, como a redução da burocracia para a concessão dos financiamentos, ajudaram a manter a demanda crescente e o fluxo de liberação dos recursos, segundo o Ministério da Agricultura. O crédito rural é um importante instrumento de apoio ao produtor rural e tem sido amplamente demandado, especialmente na atual safra. Isso não obstante a crise da pandemia do coronavírus. Só para custeio, que são aquelas despesas habituais com a compra de insumos do plantio até a colheita, foram concedidos 68 bilhões de reais em crédito. E o maior crescimento, de 44%, foi na tomada de empréstimo para investimentos, um total de 39 bilhões e meio de reais liberados para compra de bens, como tratores, por exemplo, ou serviços. Esses percentuais de aumento em magnitudes do crédito concedido refletem o nível de confiança do produtor rural, bem como o bom desempenho da produção agropecuária. O contribuinte que teve a declaração retida na malha fina já pode fazer a contastação pela internet sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal. O primeiro passo é acessar o sistema e-defesa para preencher o formulário de impugnação. Depois, o contribuinte deve entrar no ECAC, abrir um dossiê digital de atendimento e juntar a documentação exigida. O passo a passo você confere no site da Receita. Anote aí www.gov.br barra Receita Federal. Quem tem pendências no CPF e o cadastro de pessoa física pode fazer a regularização pela internet nos canais virtuais da Receita Federal. O CPF é um documento que comanda toda a nossa vida, por isso é bom estar com ele em dia. Sem ele, o cidadão fica impedido, por exemplo, de abrir conta em banco, pedir um cartão de crédito ou até mesmo se matricular em uma universidade. A regularização do CPF via internet é de graça e está disponível para quem está com documento suspenso e que não esteve obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda à pessoa física nos últimos cinco anos. É só entrar na página da Receita Federal e clicar na seção Meu CPF para resolver a pendência. Além do computador, o procedimento pode ser feito também pelo celular, por meio do aplicativo CPF Digital. Se o CPF estiver regular, mas com dados incompletos ou incorretos, as informações podem ser prestadas no site da Receita Federal através do serviço Alterar CPF, onde haverá preenchimento de um formulário com seus dados. Vamos falar de cultura agora? A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo audiovisual da América Latina e está entre as cinco maiores do mundo. E agora vai começar a formar profissionais na área. Você vai conhecer um pouco mais desse patrimônio brasileiro agora na reportagem. Só pode ser essa. Este é um dos tesouros guardados na Cinemateca Brasileira. O pagador de promessas do cineasta paulista Anselmo Duarte. O único filme brasileiro que ganhou a palma de ouro no maior festival de cinema europeu, o de Cannes. O conjunto de prédios de tijolinhos na zona sul de São Paulo guarda a maior riqueza audiovisual do Brasil. Ela existe desde 1940, quando foi criada. Em 84, passou para as mãos da União. E de lá para cá tem sido cuidada através do governo federal e de parcerias com organizações sociais ao longo do tempo. A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo da América do Sul. São cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de um milhão de documentos relacionados ao cinema, como cartazes, roteiros e fotos. A Cinemateca já nasceu gigante. Está entre as cinco maiores do mundo. Além de preservar filmes desde que o cinema foi inventado, tem o papel de restaurar obras e divulgar o audiovisual. Outro objetivo será a formação profissional. A gente vai trabalhar para se tornar um centro de formação profissional em audiovisual. Mais do que de cinema, de audiovisual, de formação de profissionais no audiovisual, em todas as profissões que compõem a cadeia do audiovisual. Tudo aquilo que diz respeito a você se formar em cinema, em audiovisual, aqui vai ser a escola para isso acontecer. O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta manhã no Palácio do Planalto o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu. É a primeira viagem à América Latina realizada por um chanceler japonês desde o início da pandemia. Motegi se reunirá também com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e vai assinar acordos de cooperação. O Japão é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Ásia. A comunidade brasileira lá no Japão é a terceira maior no exterior, com cerca de 200 mil pessoas. Já a comunidade japonesa aqui no Brasil é de cerca de 2 milhões de pessoas, a maior população de origem nipônica fora do país asiático. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri